A dor do crescimento é isso. Quer crescer? Quero. Está disposto a pagar o preço? Estou. Então, perfeito. Não estou? Então, está tudo bem. Muda o discurso. Fala assim, não, eu ainda não quero crescer. Daqui a uns anos, quem sabe? Hoje não. Hoje eu quero ficar só aqui na zona de conforto. É melhor. Porque a pior coisa que tem é você ficar se enganando. Você passar uma vida falando que você quer crescer, passar uma vida falando que você quer melhorar, e na realidade você não quer. Porque tudo que você precisa fazer, você não faz. Você já está com 40, 50 anos e não entendeu que você está na fase de fazer o que é preciso. Não, você é uma criança emocional. Você só quer fazer o que você gosta. Você só quer ouvir o que você gosta. Você só quer estar nos ambientes que você gosta. Então, desculpa, você não quer crescer. Você quer continuar sendo uma criança emocional. Porque se você realmente quisesse crescer, você estaria fazendo o que é preciso. E não o que gosta, como você tem feito até hoje. Não tem te levado a lugar nenhum. Só tem te prejudicado e você está se enganando. Porque todo mundo já sabe que você não quer. Só você não percebeu isso. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado esquerdo, dona Ingrid. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Matheus. E aí, gente. Tudo bem? Olha só, hoje o nosso tema, eu tenho certeza que... Gente, de novo. Esqueceram do banquinho. De novo, hein. Desculpa, Ariely. Gente, a Ariely está aqui no banquinho. Oi, gente. Então, é. Eu estou focado aqui e esqueci que a Ariely está ali. Você inverteu também. Desculpa, perdão. Invertiu o quê? Você começou pelo lado esquerdo hoje. Pronto. Sim, para ver se você estava atento. Eu estou atento. Não sabia que tinha uma regra. Você tem que começar pelo lado direito. Não, não tenho. Mas, sei lá, lembrei. Então, beleza. Mas, ó, pedindo desculpa, a Ariely também está aqui com a gente. Hoje ela está no banquinho participando. Fala um oi de novo. Oi, gente. Olha só. Tema de hoje, crescer dói. Então, hoje eu quero falar com você sobre dores do crescimento. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria que você refletisse. Porque se perguntar se você quer crescer, todo mundo quer crescer. O problema é que crescer dói. E não é uma dor pequena não, tá? Por isso, muitos falam que querem. Quando começa o processo, na primeira dorzinha, a pessoa desiste. Na primeira dorzinha, a pessoa volta atrás. Então, sim, você paga um preço para você poder desenvolver, para você poder crescer, para você poder acessar alguns ambientes. E eu anotei aqui algum desses pontos que eu queria que você anotasse. Até mesmo para você refletir se você está disposto a isso. Vamos lá, Matheus. Caraca, Cleiton. Nem começou e eu estou sentindo que esse tema é para mim. Pois é. A gente estava... Eu estava ali na sala, eu estava pensando em algumas coisas e tem tudo a ver já com o tema. Então, é bom que você já tira as dúvidas. Já estou empolgado. Tão novo. Pois é. Mas é bom, aprendendo cedo. Então, não vai ter desculpa depois. A responsabilidade também é maior. Olha só. Ponto número um. A primeira dor do crescimento. Desconforto. Então, você vai sentir um desconforto em alguns momentos. O que seria esse desconforto? Eu vou explicar para você aqui. Anotei. Fazer coisas em que você não fica à vontade. Coisas que se fosse por você, você não faria. Mas elas são necessárias. Ambientes que você não gostaria de estar. Se fosse por você, você não estaria ali. Mas você entende que é necessário. Porque você pegou um caminho. Um caminho de crescimento. E aquele ambiente faz parte. Não tem como você desviar. Estar com pessoas que você também não gostaria. Então, tudo isso gera um desconforto. Ó. Quando você está em um ambiente que você não gostaria de estar. É um desconforto. Quando você está fazendo algo que você não gostaria. É um desconforto. Quando você está com pessoas que se fosse por você. Você não estaria falando com aquela pessoa. É um desconforto. Então, entenda que o crescimento. Uma das dores. Já iniciando aqui com você. Explicando isso. É o desconforto. E tem gente que não gosta de se sentir desconfortável. Tem gente que não gosta. O desconforto acontece. Ela já desiste. Ela já volta atrás. Ela já fala. Não vou. Então, assim. O desconforto faz parte do crescimento. É uma das dores que você vai sentir. Clenton. No desconforto. Dá para falar que no desconforto. A gente está mais propenso ao erro. Isso também é um dos casos que pode acontecer da gente. No desconforto você não está tão propenso ao erro. No desconforto você está mais propenso a desistir. Entendi. Porque você está desconfortável. Você não gosta daquilo. Você não quer aquilo. Então, existe uma grande chance de você voltar atrás. Só que. Quando você entende que aquilo é necessário. Então, você continua. Está desconfortável. Mas eu vou continuar. Porque eu entendo que faz parte. Esse ambiente não está legal. Mas eu preciso estar. Porque aqui eu vou aprender. Então, o desconforto ele te traz o sentimento assim muito rápido de desistência. O erro ele pode acontecer. Pode se você se perder ali nas suas emoções. Também. Porque você está se sentindo desconfortável. Aquilo mexeu com você. Você pode ter se precipitado. Mas o sentimento maior é da desistência. O Cleito. Existe uma possibilidade da gente mudar sem sentir dor ou alguma coisa do tipo? Pelo menos eu não conheço. Eu não conheço ninguém que cresceu e foi tranquilo. Não, meu crescimento foi bom. Foi tudo acontecendo. Não tive desafios. Não tive problemas. Não doeu nada. Eu não conheço. Porque, ó. Só o desconforto já é uma dor para algumas pessoas. Entendeu? Muita gente desiste aqui no desconforto. Peraí. Quer dizer que eu vou ter que estar em ambientes que eu não quero estar? Então, eu não quero. Vou continuar na vida que eu estou levando. Você está falando para mim que eu tenho que ficar com pessoas que eu não quero falar? Então, eu não quero. Vou ter que fazer coisas que eu não gosto? Então, eu não quero. Pronto. Muita gente já desiste aqui. Por isso que muita gente fala que quer crescer e, na realidade, não quer mesmo. Porque ela não está disposta a pagar o preço. Ela não está disposta a ficar, em vários momentos, nesse processo de crescimento, desconfortável. Então, isso aqui é importante. Então, eu tenho até uma certa facilidade, assim, no desconforto. Vamos supor, acordar cedo e fazer um exercício físico. Ah, então, acordar cedo para você é um desconforto. Hã? É, tipo assim, acordar mais cedo do que o normal. Vou começar a olhar que horas você está chegando aqui no escritório. E acordar mais cedo para correr, assim. Sim, eu tenho uma certa tranquilidade. Mas manter esse caminho, para mim, já é muito difícil. É, existem, igual você falou. Cleito, um dia na semana eu tenho que acordar cedo. Tá bom. É desconfortável, mas eu faço. Não, então não chega a ser tão desconfortável. Agora, vamos imaginar. Todo dia você tem que acordar cedo. Vai ser um desconforto que você tem que dormir cedo. Ah, Cleito, aí eu já não quero. Aí eu já não... Não, todo dia, Cleito, todo dia. Não, então deixa quieto. É o desconforto que você não quer passar. Você ia desistir. Entendi. Entendeu? Entendi. Já desistiu, ok. Já temos uma desistência na mesa. Vamos lá, Ariely. E o fato de alguns processos doerem mais, outros menos, tem a ver com a maturidade ou é normal? Tem, tem a ver com a maneira como você enxerga. Então, a maneira como você olha o processo que você está passando vai determinar a dor que você vai sentir. Então, pode ser apenas um desconforto. O que é desconforto para um pode ser já uma dor para outro. Então, eu trouxe como desconforto como uma das dores. Por quê? Para algumas pessoas não chega a ser uma dor ter que fazer coisas que ela não gostaria. Mas para outras é um parto, é um sofrimento, é uma luta a ponto dela desistir. Então, a maneira como você enxerga, ela determina a dor que você vai sentir. Se ela realmente vai ser uma dor diante daquilo que machucou muito, dói muito, a ponto de você desistir ou ser apenas um desconforto. É uma dor mais leve, não chegou a me afetar. É a maneira como você olha. E a maneira como você olha tem a ver com a maturidade, com a experiência, com tudo isso. Entendeu? Olha só, o segundo ponto que eu anotei aqui sobre a dor do crescimento. Aprender a falar não. E falar não para algumas pessoas é uma dor. É uma luta. A pessoa não consegue. Não tem como você crescer sem falar não para algumas coisas. Não tem como você crescer sem falar não para alguns ambientes. Não tem como você crescer sem falar não para algumas pessoas. Não tem como você crescer sem falar não para alguns pedidos que você recebe. E falar não, por que é uma luta para algumas pessoas falar não? E por que dói falar não? no caso da necessidade de aceitação necessidade de agradar então a necessidade que você tem de agradar as pessoas se torna uma luta pra você uma dor muito grande quando você precisa se posicionar e falar não pra ela o Cleiton, é mais difícil falar não pra você ou pras pessoas? o não mais difícil que eu acho é o interno, mas é por causa do autoconhecimento que eu tenho se você perguntar pras pessoas, elas vão falar assim não, é mais difícil falar não pras pessoas, claro que não é pegar um exemplo do Matheus você precisa acordar cedo pra fazer exercício porque exercício, ele é bom pra sua saúde, você consegue falar não pra você? não, o que você faz? você acorda tarde o que eu falo não? não vou dormir até mais tarde porque eu preciso acordar cedo, não consegue entendeu? então as pessoas acham que o mais difícil é falar não pras pessoas, não é, o mais difícil é falar não pra você, é não dormir uma hora que você gostaria de dormir, mas você precisa levantar é não comer algo que você sabe que vai te fazer mal, mas você gosta daquilo, então só um pedacinho, ó, não falei não pra mim peguei só um pedacinho é não ir em alguns lugares que você sabe que não vão agregar mas tem pessoas lá que eu gosto eu quero estar lá então o não mais difícil é o interno é o não pra você ô Cleiton, é por isso que as pessoas não mantêm a constância? a falta de constância é um padrão de desistência então porque eu não consigo manter a constância na minha vida? porque eu carrego o padrão da desistência tudo que eu começo eu não termino eu começo algo e termino logo em seguida a desistência vem da história que você conta pra você então assim você começa a contar uma história já se preparando pra desistir daquilo e essa desistência ela potencializa quando você gera uma expectativa acima da realidade então porque eu gerei uma expectativa eu achei que algumas coisas iam acontecer muito rápido na minha vida não aconteceram eu vou contar uma história e aí você não vai falar que você desistiu você vai falar assim eu tive uma outra ideia vou fazer diferente ou você até espiritualiza não, Deus falou comigo não, Deus não falou nada eu sei que tá desistindo por causa do padrão que você carrega o problema é que quando você espiritualiza você fala assim ó, Deus falou comigo não tem como ninguém te questionar então tem muita gente que espiritualiza e esse termo olha, Deus falou comigo porque quando você fala isso ninguém te questiona não tem como eu falar assim ó, Deus não falou com você não tem como fazer isso então tem muita gente se escondendo espiritualizando algo que não é espiritual e apenas um padrão emocional ela simplesmente tem o padrão da desistência tudo que ela começa ela não termina mas para ela não assumir isso ela espiritualiza falando que olha, Deus agora me deu uma outra direção não tem a ver com Deus tem a ver com o seu emocional o padrão que você carrega de desistência importante você refletir sobre isso e Cleiton como que uma pessoa faz para conseguir quebrar romper o padrão da desistência primeiro você tem que identificar que ele faz parte da sua vida que já é um desafio depois de identificar tem o outro mais difícil ainda que é você aceitar o que eu aceitar? quer dizer que eu carrego isso comigo? eu começo coisas e não termino e automaticamente eu me prejudico? não, não isso não está comigo porque eu tenho certeza eu tive uma ideia diferente eu fiz um projeto novo é que eu recebi uma nova direção não é o padrão da desistência então identificar o primeiro passo o segundo e mais difícil é aceitar aceitar que aquilo te acompanha que está te prejudicando porque depois que você aceita vem o inconformismo você fala cara, eu não quero mais isso tudo que eu começar agora eu vou levar até o fim porque eu vou quebrar isso é, até o entendimento chegar que vem junto com o inconformismo aceitar que isso faz parte é uma luta muitos não aceitam vamos lá, Ariely teve um ponto que você acabou de falar sobre espiritualizar como que eu sei que realmente é Deus falando comigo? olha só quando é Deus falando com a gente você sente paz então é mais ou menos assim é, primeiro como é que eu vou falar isso é Deus vai te pedir coisas que muitas vezes você não vai saber como fazer ou você tem medo ou você acha que você não consegue mas ao mesmo tempo vem uma paz você fala assim cara, é engraçado porque eu nunca fiz isso mas eu tenho certeza que vai dar certo porque eu senti uma paz interna então quando é Deus falando não tem discussão não tem conflito não tem briga as coisas elas vão fluindo mas eu vou falar então pela minha vida 90% das coisas que Deus me falou eu entendi errado porque Deus me falava uma coisa e eu levava pro caminho daquilo que eu queria fazer e aí depois eu fui surpreendido com o que realmente ele tinha que era muito melhor do que aquilo que eu imaginava então é mais ou menos assim eu quero seguir o caminho direito e aí chega uma pessoa Deus usa uma pessoa pra falar assim olha Deus vai te levar pra um lado que vai transformar a sua vida adivinha qual é o lado que eu quero direito eu vou seguir o direito Deus confirmou usou a irmã pra falar Deus vai te levar pro lado o que é o lado? o lado direito é o esquerdo então você pega aquilo que ele tá falando através da palavra de uma pessoa ao seu coração e aí você mistura um pouco com as suas emoções e você leva pro lado daquilo que você já queria fazer então eu vou te dar um exemplo um exemplo simples se alguém chega pra você e fala assim olha Deus tá falando que vai colocar você e você vai aparecer exemplo numa TV aberta numa TV famosa você vai ser uma pessoa famosa e relevante você vai receber você vai ficar feliz mas vamos supor que alguém chegue e fala assim olha mas porque você vai cantar você vai cantar e vai dançar você não vai pensar isso você vai pensar assim não então eu vou ter um programa de entrevistas por isso que Deus tá me treinando no MentorCast você nunca vai imaginar que ele vai pôr você como uma cantora ou uma dançarina e vai ser relevante com isso você vai pegar algo que você já gosta de fazer e vai já entender que olha o programa de entrevista seria um desafio mas como eu já tô aqui pra mim é mais fácil ah por isso que ele tá me treinando aí você começa a montar o milagre ah por isso que ele me colocou aqui então ai Deus realmente é perfeito sabe tudo que é melhor ele vai pôr você pra dançar em algum momento não imagina dançar não não tem nada a ver não bate mas é isso não faz sentido não bate se fizesse você já tinha feito e você não ia glorificar porque você só dá testemunho você só glorifica quando é feito algo na sua vida que você nunca imaginou que poderia acontecer entendeu então assim nesse aspecto por isso que eu vou falar por mim a maioria das coisas que Deus falou pra mim eu achei que era uma coisa depois fui surpreendido com algo melhor então 90% do que ele falou eu entendi errado conforme eu fui obedecendo as coisas foram acontecendo então meu conselho é não queira entender o que Deus tá falando se preocupe apenas em obedecer porque é na obediência que as promessas começam a se cumprir e você literalmente vive aquilo que ele tem pra você pare de querer entender e comece a obedecer isso vai mudar a sua vida ficou alguma dúvida? o que vocês caram ensinou isso de repente? eu tenho uma dúvida quando Deus tá falando com você você ouve no seu coração ou na sua mente? depende eu vou falar assim tem muita coisa que Deus fala direto ao meu coração e eu sinto paz então assim tem coisa que Deus fala no meu coração quando eu vou falar com a Luciana ela fala amém ou ela fala sim ele já tinha falado comigo tem muita coisa que Deus fala com ela que também falou comigo então a maneira como ele fala é individual então um exemplo comigo tem coisa que ele fala direto ao coração tem pessoas que não Deus só fala através de profeta tem pessoas que Deus fala muito através da palavra tem pessoas que Deus fala através do sonho isso é individual de acordo com sua intimidade seu relacionamento com ele entendeu? mas o que é o ponto de atenção é não misturar não confundir algo que eu já queria que acontecesse e aí eu espiritualizo é o momento em que eu quero ajudar a Deus por isso que eu falo Deus não precisa da sua ajuda ele precisa da sua obediência é o momento que eu quero ajudar a Deus porque eu já queria aquilo e aí eu meio que eu começo a juntar os pontos pra que aquilo aconteça isso é perigoso né? muito isso acontece muito infelizmente é real porque eu já fiz muito isso e claro Deus acabou me surpreendendo mas eu me frustrei muito achando que porque a frustração de ter entendido errado ela é muito grande você vê aquela coisa pô então eu não ouvi a voz de Deus então eu não tenho intimidade você gera a expectativa em algo que nunca existiu né? é mas só que tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é o milagre você não entende você vive entendeu? então Deus não quer que você entenda o processo Deus quer que você obedeça e é na obediência que você é forjado na obediência que você é preparado é na obediência que Deus literalmente é deixa você da maneira que ele precisa pra entregar o que ele preparou pra você por isso que a obediência é tão importante e é o mais difícil ponto número 2 não desculpa ponto número 3 então o primeiro é você sente o desconforto é a dor do crescimento segundo é aprender a falar não e o terceiro conflitos não tem como você crescer sem passar por conflitos primeiro porque assim as pessoas começam a te atacar e elas vêm até você pra ter um conflito com você repare quantas vezes você tá quieto no seu canto você tá trabalhando você tá fazendo a sua parte e de repente você descobre ou tem alguém falando mal de você ou tem alguém te atacando ou tem alguém buscando um conflito com você então os conflitos são inevitáveis até porque para algumas pessoas se distanciarem de você porque nesse processo de crescimento você vai se distanciar de algumas pessoas o conflito é necessário o conflito ele é necessário porque é justamente através dele que essa pessoa vai viver a vida dela então ela vai seguir um caminho e você vai seguir outro então vamos pegar exemplo Abraão e Ló então os dois saem juntos Deus dá uma direção pra Abraão e ele leva Ló junto ok chega uma hora que eles começam a ter conflito mas o conflito foi necessário para que para que eles se separassem Abraão fala escolhe o lado que você quer ir você for pela direita ou pela esquerda você for pela esquerda ou pela direita pode escolher porque não tinha mais como conviver dado aquilo que Deus tinha pra Abraão entendeu então por isso que o conflito ele é inevitável nesse processo ele vai acontecer na nossa vida agora pessoas que tem dificuldade com conflito elas vão sofrer mais exemplo uma pessoa com temperamento paciente ela foge de um conflito ela vai sofrer mais entendeu por quê porque ela vai sempre querer agradar a pessoa ou ela nunca vai bater de frente ela vai sempre fingir que não entendeu então esse perfil essas pessoas vão ter um sofrimento maior algo muito importante que você falou da história de Abraão e Ló é que Deus ele não ele falou pra Abraão sair do meio da parentela e Ló era um parente de Abraão talvez ele não falou não no começo e postergou algo que depois a história vai falar que virou uma mas por que que ele levou Ló aí é eu tá eu na minha leitura nós temos uma necessidade emocional entendeu nossa segurança emocional então pode ser que a segurança emocional de Abraão naquele momento esteve em Ló então assim por isso que ele levou mas a segurança tinha que entrar na esposa ok mas Ló era um reforço assim como a segurança emocional de Moisés esteve no sermão quando Deus pede pra ele voltar pra libertar o povo de Egito ele não quer mas quando Deus fala tá bom vamos dar seu irmão junto com você ele aceita então às vezes a segurança emocional dele estava ali por isso que ele acabou levando e não obedecendo entendeu e se você pegar ao longo da história ele desobedeceu e Abraão assim tem muita coisa que ele fez que aos olhos assim de princípios daquilo que Deus mandou foi o contrário entendeu mas porque às vezes é o nosso emocional levando Cleito usando esse exemplo a gente pode ver nessa nesse exemplo que alguns conflitos eles te afastam de pessoas e outros eles te forjam sim exemplo você precisa ser preparado pra algo maior então você exemplo quando você tem uma pessoa difícil na sua vida uma pessoa que ela traz uma pressão que ela te cobra que ela tira você da zona de conforto às vezes é só preparação pra algo maior entendeu então existem pessoas que elas entram na sua vida pra te forjar pra te fazer mais forte pra fazer você ter autocontrole ter paciência entendeu só que a gente não faz essa leitura a gente fica chateado com a pessoa você não fala que a pessoa é abençoada você fala que a pessoa ela é endemoniada mas é a realidade entende então assim sim existem pessoas que Deus coloca o nosso caminho pra te forjar pra te preparar pra algo maior que é justamente esse conflito que é a dor do crescimento imagine se você não tivesse as pessoas pegando no seu pé as pessoas te desafiando as pessoas estimulando você a ser melhor a cada dia mas o estímulo nem sempre é como você imagina ele é como você precisa porque se essa pessoa vier conversar com você numa boa você não vai fazer mas se ela desperta em você uma raiva interna vamos falar assim a ponto de você falar que nem a gente falou aquele dia só de raiva agora eu vou mostrar pra ela quem eu sou porque essa é a maneira que você funciona às vezes numa conversa agradável você não avança você não cresce e outra coisa quando a gente fala de conflitos não é só o conflito externo não porque a maior dor do crescimento não é o conflito externo é o conflito interno é você com você mesmo é o momento que o medo chega e você fica paralisado e você precisa romper é o momento que você não quer fazer uma coisa mas precisa ser feito é o momento que você não quer ir naquele ambiente mas você precisa estar lá é o momento que você fica desconfortável mas você tem que continuar sorrindo pras pessoas é um conflito interno é o momento que você se questiona peraí por que que eu tô o que que eu tô fazendo aqui eu não preciso passar por isso peraí mas o que eu tenho já tá bom por que que eu tô buscando mais é um conflito interno a maior dor é do conflito interno o externo é mais tranquilo agora lidar com as suas emoções lidar com os questionamentos com o medo com a insegurança com a vontade de desistir isso sim é muito mais difícil o Cleiton como que a gente lida com a vontade de desistir com esse conflito interno clareza se você não tiver clareza vai potencializar a desistência se eu não tiver clareza do por que eu faço o que eu faço eu vou desistir se eu não tiver clareza do por que que eu preciso acordar cedo por que que eu preciso me dedicar por que que eu preciso trabalhar um domingo enquanto todo mundo tá descansando por que que eu preciso trabalhar no final de semana porque enquanto todo mundo viajou no feriado você vai desistir entendeu a falta de clareza ela faz isso ela faz você ficar se questionando sofrendo internamente que você sofre tem situações que você não pode compartilhar com as pessoas e daqui a pouco você acaba desistindo você acaba criando uma história pra desistir fala Ariely e por que as vezes a gente acaba afastando essas pessoas que querem nos ver nos ajudar a chegar realmente naquele propósito porque elas tiram você da sua zona de conforto é muito difícil você ter uma pessoa que te cobra todo dia você ser uma pessoa melhor todo dia pode ver ó por que que aqui vocês conseguem ainda é tranquilo vamos falar assim imagine se ó vou criar um cenário pra vocês três aqui imagine se a minha sala se a minha mesa fosse junto com a mesa de vocês aqui bicho o que não entendi não imagina esse cenário eu aqui ó junto com vocês como que ia ser é é o que o Matheus ia ser demitido não ia dar certo com o Matheus não ia ser promovido você vai falar assim Cleito Cleito ia ser muito difícil porque eu a todo momento ia ficar observando ia ficar direcionando vocês vocês não iam ter tipo assim aquele descanso eu falo Matheus já terminou de editar aquele vídeo e tá aí conversando por que o Ingrid já mandou a mensagem pro aluno e você entendeu você não consegue então assim é muito difícil mas como que você consegue conviver então no dia a dia porque eu chamo você 10, 15 minutos tal você volta pra sua sala você volta pra tranquilidade daqui a pouco de novo volta então aí tudo bem mas por que que a gente afasta essas pessoas porque você não gosta de ninguém pegando o seu pé você não gosta de ninguém te desafiando você não gosta de ninguém tirando você da zona de conforto ninguém mexendo com você ninguém gosta disso até você ter maturidade entender que isso é necessário demora um tempo entendeu então assim hoje eu no meu caso eu também não gostava mas hoje eu entendo que isso é importante então hoje eu me policio em estar em ambientes de pessoas que me desafiam então tem pessoas que eu procuro essa pessoa uma vez na semana uma vez a cada 15 dias porque eu preciso conversar com ela porque ela precisa me desafiar duas, três perguntas que ela faz eu já opa olha aqui ó já tava entrando numa zona de conforto preciso correr preciso melhorar isso aqui entendeu então mas pela maturidade muita coisa que eu passei ao longo dos anos mas lá atrás eu também não gostava Cleiton como que eu desenvolvo esse senso assim pra saber também por exemplo eu tenho convivo com pessoas e eu posso ser esse tipo de pessoa que vai ajudá-la a crescer ou sendo obediente sendo bem direto sendo obediente não adianta eu contar uma história pra você eu vou te dar um exemplo eu te passei uma orientação esses dias lembra? hum então se você obedecer aí vai ter uma evolução aí as pessoas vão começar a falar assim nossa Matheus parabéns olha isso daqui mudou hum só que aí não para por aí porque você precisa continuar evoluindo então esse é o primeiro passo aí daqui a pouco vai ter uma outra orientação aí você fez daqui a pouco tem outra então como que eu trago isso pra minha vida? obedecendo onde as pessoas vão me falar coisas que aos meus olhos não faz sentido aos meus olhos isso não tá tão ruim aos meus olhos não não é tudo isso mas se a pessoa tá falando deixa eu obedecer deixa eu ver o que que vai dar geralmente quando você obedece você surpreende então exemplo no passado há muitos anos atrás eu tinha dificuldade com líderes que pegavam no meu pé porque eu nunca gostei de ser chamada atenção mas eu sempre fui obediente até pela minha criação eu nunca fui uma pessoa de bater de frente com ninguém somente com autoridade com chefe com líder e aí eu sempre obedecia mesmo não entendendo ou não gostando mas o resultado aparecia eu lembro que eu tive um diretor regional uma vez quando ele chegou ele pegava muito no pé dos gerentes eu era gerente nessa época tinha acabado de ser promovido e aí uma reunião que eu tive com ele lá na loja ele falou assim você parece estar preocupado eu falei sim porque eu acabei de ser promovido você chegou e vai que esse mês eu não vou bem você não conhece meu trabalho não me conhece você me dispensa ele falou se você não vender eu vou te dispensar mesmo então você trata de correr porque se você não der o resultado você vai ser o primeiro que eu vou dispensar ele falou assim na lata na hora assim é e subiu o sangue assim na hora aí eu vejo só de raiva só de raiva você vai ver então duvido que você vai me dispensar eu poderia ter me bloqueado e já entregar os pontos eu falei ah é vai me dispensar duvido até parece lutei tanto pra chegar aqui pra chegar um cara agora e falar que vai me dispensar vamos ver então naquele mês bati meta segundo mês meta sabe o que aconteceu? depois de um ano trabalhando com ele eu fui promovido eu fui promovido pra uma loja que eu nunca nem imaginei que eu seria capaz de gerenciar porque eu comecei numa loja pequena e já fui promovido pra uma loja média ali eram três é como se eu tivesse que passar pela do meio pra depois chegar na grande eu saí da pequena e já fui direto pra essa média que era uma loja grande num sentido de metro quadrado mas por quê? porque ele me tirou da zona de conforto ele me desafiou então quando eu ligava pra ele ele sempre assim não tinha essa de passar a mão na cabeça ele sempre dava um jeito de me cobrar só que eu sempre fui uma pessoa que assim você tá me cobrando peraí me cobrou da xícara arrumei me cobrou da garrafa arrumei me cobrou do microfone arrumei quero ver eu vou te dar outro exemplo a Luciana a Luciana me cobra no sentido da entrega no sentido de treinamento de apresentação de uma série de coisas e aí a primeira cobrança que ela fez eu lembro que doeu ela tirou duas folhas enormes você precisa melhorar isso você tá ruim nisso falou um monte de coisa aí eu falei tá bom vou começar tudo que ela tá falando eu vou melhorar mas vai chegar o dia que ela vai ter que me dar um parabéns demorou uns dois anos mas eu ganhei o parabéns mas eu não fiquei com raiva e no sentido e me entreguei e ou fiquei com raivinha dela e falei isso aí é porque ela gosta de pegar no meu pé não eu falei cara eu vou colocar em prática tudo que ela tá mandando eu melhorar eu vou aprimorar isso eu vou desenvolver isso porque um dia eu vou ganhar um parabéns dela e eu consegui então é a maneira como você reage entendeu então crescer dói dói sim porque você vai ouvir coisas de pessoas que você não imaginava quando eu lembro que quando ela falou isso pra mim eu não queria ouvir aquilo eu queria que ela me desse parabéns porque já tinha sido uma luta ter feito o que eu fiz interna você acha que ela passou uma na minha cabeça claro que não é tipo assim ué não é isso que você quer então você precisa melhorar porque eu não quero você passar no vergonha entendeu e se não fosse ela assim como até hoje ela faz talvez muita coisa não teria acontecido ainda na minha vida então eu aceitei ser repreendido eu aceitei ser chamado a atenção eu aceitei ter uma direção e é o que as pessoas não querem as pessoas não querem ninguém pegando no pé não quer ninguém chamando atenção só quer passar a mão na cabeça ficar elogiando e isso não vai te levar a lugar nenhum a bíblia fala né que o sábio ele ama a repreensão pois é até porque eu tô não adianta nem você repreender é Cleiton é minha mãe sempre me ajuda no meu crescimento né e as vezes quando eu tô passando por alguns dias assim que eu já escutei muito tô sentindo muito pressionada é as vezes eu espero ela dormir pra me chegar em casa pra ela não falar comigo e aí eu ter que escutar também mas aí você só procrastinou um dia é porque se você tivesse chegado encarado mãe tá bom mãe vai porque a sua mãe vai falar o que você precisa ouvir sim tudo bem você pode fazer pode demorar vou esperar ela dormir hoje ela não falou comigo amanhã ela não falou comigo procrastinei uma semana mas em algum momento ela vai me pegar e é como se eu estivesse me escondendo né porque isso acaba acontecendo padrão você vai você corre da sua mãe você vai correr do seu líder você vai correr do seu pastor todas as pessoas que você entende que podem falar o que você precisa você vai correr porque é o padrão desculpa mãe é ele te pegou é e fala aí pegou eu lembrei de algo no último episódio alguém falou assim olha já eu vou te abençoar com a camiseta gente fazem exatos cinco dias que essa roupa está lavando cinco dias o que aconteceu jovem e ele ainda não me deu a camiseta mas ele vai entregar vai entregar claro no próximo episódio no próximo teremos a camiseta então ele vai te entregar a camiseta no próximo episódio pronto está marcado aqui está marcado vamos lá quarto ponto quarta dor do crescimento isolamento em alguns momentos você vai ficar isolado primeiro porque as pessoas se afastam isso é normal e chega um momento que você decide que entre você estar em alguns ambientes ou você ficar sozinho é melhor você ficar sozinho ambientes que não vão me agregar mais porque minha mente expandiu ambientes que não vão acrescentar nada na minha vida ambientes que só vão na realidade me deixar pra baixo vamos falar assim ou trazer algo que não vai agregar então é melhor ficar sozinho por isso que numa mudança de fase você fica muito tempo sozinho porque a transição entre a fase anterior que você se afastou de algumas pessoas e você ainda não está conectado com as pessoas da fase nova então geralmente na transição de fase na mudança de fase você fica sozinho porque você ainda não está conectado com outro nível e se desconectou do nível anterior Cleito é possível a gente ter essa transição a cada sei lá três meses ou é por idade depende não depende da sua dedicação do nível de retenção que você tem no aprendizado e aplicabilidade o que que é isso? exemplo igual aqui ó você está aprendendo ó hoje eu falei vamos supor eu falei dez coisas das dez coisas quantas você reteve quantas você realmente teve entendimento três das três você teve entendimento não quer dizer que você vai mudar porque aí você vai pro próximo passo aplicar das três quantas você aplicou uma então você vai crescendo uma velocidade das três que eu entendi eu apliquei as três você cresce noutra velocidade então o nível de retenção de conhecimento que você tem e entendimento e a aplicabilidade disso na sua vida determina a velocidade que você cresce uau entendeu? por isso que não tem uma regra ó você vai crescer por ano você vai crescer a cada três meses ou por idade não você tem pessoas ó você tem quantos anos? dezoito você pega aí o Matheus Teixeirinha mesma faixa etária dezoito Arielle dezoito anos você vai encontrar jovens que com a mesma idade não tem a maturidade que eles tem o entendimento assim como também tem jovens com a mesma idade que eles que tem ainda uma maturidade maior o que que diferencia é a dedicação é o autoconhecimento é a aplicabilidade do nível de conhecimento que eles tem então olha só eles tem aqui oportunidade de perguntar tirar dúvidas eles estão aprendendo mas o que vai determinar o crescimento deles não é o fato deles estarem aqui é o quanto eles vão aplicar do que eles estão aprendendo aqui então se eles não aplicarem o que eles estão ouvindo aqui a vida deles não vai mudar daqui a pouco eles estão com vinte e cinco trinta anos e vai estar do mesmo jeito porque ele não aplicou aquilo que ele aprendeu verdade o Cleiton é normal a gente ter medo de de evoluir tipo rápido assim e a gente acabar vendo que as pessoas estão passando ficando no mesmo lugar é isso é auto sabotagem então exemplo quando você começa a ter medo de crescer é auto sabotagem porque crescer seria o melhor caminho entendeu o que não é normal no meu entendimento é as pessoas crescerem e você ficar pra trás então se você conhece pessoas e essas pessoas a cada dia que passa elas estão melhores do que você você está ficando pra trás acende o alerta aí porque tem algo de errado mas se você está deixando as pessoas pra trás no sentido de crescimento até aí eu acho que pra mim o que funciona bastante a melhor competição que tem é contra você mesmo sim eu acho que você quando você tem um discernimento que você cresce igual exemplo poxa é igual aqui o isolamento poxa eu estou sozinho mas é porque eu estou numa transição está tudo bem então é essa competição interna desde que ela seja sadia com equilíbrio não impeça você de comemorar as conquistas ela é boa mas tem que tomar cuidado porque às vezes tem uma competição interna que exige muito de você e você se cobra muito e você não consegue perceber o seu avanço aí é o perfeccionismo isso te faz mal é o perfeccionismo entendeu e o quinto ponto que eu anotei aqui ó anote isso resiliência sabe por que as pessoas vão te atacar as pessoas vão te rejeitar as pessoas vão te julgar as pessoas vão te trair as pessoas vão exigir de você e as pessoas vão te cobrar por isso que você precisa ser resiliente e é nesses pontos que eu falei aqui que as pessoas vão fazer com você que vai vir a dor a cobrança na rejeição no ataque na exigência se você não for uma pessoa resiliente esquece você não vai conseguir a resiliência é uma dor que você fala assim mas se eu sou resiliente eu não sinto não todo mundo sente a diferença é que quem é resiliente ele volta mais rápido ao seu estado normal ele não fica sofrendo a dor a pessoa que ela é resiliente ela sente a mesma dor de quem não é o que muda é que ela não fica sofrendo e quem não tem resiliência fica um período maior sofrendo em cima daquilo então é inevitável não tem não tem como você fugir disso se você quer crescer a dor é inevitável e a resiliência ela é fundamental dentro desse processo então o que é a resiliência capacidade de voltar ao meu estado normal alguém me decepcionou fiquei triste mas hoje segue a vida alguém me traiu fiquei triste mas segue a vida alguém me atacou fiquei triste segue a vida é isso esse tempo que você volta é o que determina alguém chamou minha atenção ficou quantos dias emburrado uma semana ok não fiquei duas horas depois já entendi segue o fluxo segue a vida ô Cleiton tem como você uma pessoa te traiu tá fiquei triste a vida nesses processos a gente não fica frio não olha só quando você entende que aquilo é pro seu bem é a mesma coisa uma pessoa chamou sua atenção é se você não tem resiliência sabe o que você faz você fica de bico o que é o bico é o frio que nem você falou não falo direito com a pessoa não quero estar com a pessoa evito a pessoa entendeu só que aqui você não tem maturidade você não é resiliente aí vamos supor que essa pessoa ela percebe que você mudou o comportamento e ela fala assim ó fica tranquila que você não vai mais passar por isso você vai ficar feliz não vai? vai sabe por que você não vai passar por isso? porque ela nunca mais vai te chamar a atenção aí você fala assim não me chama não pode chamar não 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 eu chamei sua atenção antes de sinalizar algo pro seu bem você viu quanto tempo você ficou sem falar comigo? então tá bom eu já entendi o que você quer você não quer crescer você quer que as pessoas passe a mão na sua cabeça eu vou passar a mão na sua cabeça não vou chamar sua atenção não mas eu preciso não pra você aprender porque a gente fala de ser resiliente e na hora ninguém percebe que você não é resiliente que quando alguém chama sua atenção você fica de bico quando alguém tira algo de você você não consegue lidar com aquilo entendeu? só que tem coisas que são inevitáveis é necessário então exemplo muita coisa que eu passei na minha vida muita coisa que eu acessei é porque um dia eu tive alguém me chamando a atenção teve muita coisa que tiraram de mim que na hora eu também não entendi mas eu não questionei nem fiquei magoadinho hoje eu entendo que aquilo me ajudou entendeu? teve muito erro que eu cometi que se a pessoa não tivesse me cobrado não tivesse me punido eu nem ia perceber que aquilo era um erro por isso que aqui a dor do crescimento é isso quer crescer? quero está disposto a pagar o preço? estou então perfeito não estou? então está tudo bem muda o discurso fala assim não, eu ainda não quero crescer daqui uns anos quem sabe hoje não hoje eu quero ficar só aqui na zona de conforto é melhor porque a pior coisa que tem é você ficar se enganando você passar uma vida falando que você quer crescer passar uma vida falando que você quer melhorar e na realidade você não quer porque tudo que você precisa fazer você não faz você já está com 40, 50 anos e não entendeu que você está na fase de fazer o que é preciso não, você é uma criança emocional você só quer fazer o que você gosta você só quer ouvir o que você gosta você só quer estar nos ambientes que você gosta então desculpa você não quer crescer você quer continuar sendo uma criança emocional porque se você realmente quisesse crescer você estaria fazendo o que é preciso e não o que gosta como você tem feito até hoje não tem te levado a lugar nenhum só tem te prejudicado e você está se enganando porque todo mundo já sabe que você não quer só você não percebeu isso caraca ficou alguma dúvida? muito forte esse meu intercash Deus te achou irmão? me achou dúvidas? não tudo esclarecido agora é só colocar em prática é só se permitir viver o processo quer acelerar o seu processo de crescimento? imersão e evolution três dias comigo três dias comigo numa imersão onde você tem oportunidade de perguntar onde eu vou trazer pontos que vai trazer reflexão onde eu vou falar coisas que você não gosta de ouvir mas que você precisa ouvir porque é aí onde vai vir a mudança da sua mentalidade é o romper na sua vida na descrição tem um link ou acesse o site cleitonpinheiro.com vai lá em imersão e evolution que a equipe vai te passar todas as informações você precisa estar na próxima turma é um grupo seleto não é uma quantidade grande de pessoas porque existe toda uma preocupação na experiência que você vai ter comigo durante esses três dias imersão e evolution eu quero te ver lá Deus abençoe a todos e até o próximo episódio